Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Chega dizendo que não vai chorar, aí chega que é emocionante ver todas as mães juntas também É muito bom, é muito gratificante e os filhos fazerem essa homenagem linda, né? É que muito, independente se é uma lembrancinha ou um presente O que importa é o momento e a empolgação e a dedicação deles por esse dia pra fazer pra gente Acho que isso é o mais importante, é o que tem mais valor E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão E a Montessori é especialista em fazer homenagens maravilhosas É quase uma semana antes já preparando, preparando tudo, ensaiando Então é bastante, envolve toda a família também que a gente percebe tudo por trás Os momentos são sempre muito bons, são sempre inesquecíveis Eu tenho muita gratidão pelo Mari Montessori, por tudo, assim, pelas amizades, pelas professoras, pelo ensino Pela forma de ensinar as crianças, assim, de ser crianças do bem Isso pra mim não tem preço que pague Pra mim apresentar o Dia das Mães é uma das apresentações mais importantes da escola Porque eu amo ela Tudo de bom, porque é uma emoção ser homenageada pela minha filha linda Numa escola onde ela se sente acolhida, se sente em casa e se sente feliz Eu te amo Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu, desde o primeiro dia Tão pequena, já soube quem te podia confiar A metre, já soube quem te pode fic e decidir